Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele aconselhou Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele aconselhou Nada de macacos pulando no colchão 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 Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele aconselhou Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele aconselhou Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama E caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele aconselhou Nada de macacos pulando no colchão 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 A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha, pela cidade Os limpadores fazem sweep, 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 sweep Os limpadores fazem sweep, 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 pela cidade A buzina toca bi-bi-bi, 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 bi-bi-bi A buzina toca bi-bi-bi, pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem, pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora, pela cidade A mamãe faz xixi 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 Música Que chova, que chova, a ursa tá na cova Os passarinhos cantam, a ursa se levanta Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Em cima de um colchão Música E segue chovendo, os passarinhos correm Que floresce a floresta no sol de primavera Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Em cima de um colchão Que chova, que chova, a ursa tá na cova Os passarinhos cantam, a ursa se levanta Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Em cima de um colchão Música E segue chovendo, os passarinhos correm Enfloresce a floresta no sol de primavera Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Em cima de um colchão Música Cabeça Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Se movemos tudo junto Nós podemos dançar E também podemos mover as mãos E cumprimentar E atenção Que agora começa tudo de novo Ombro Joelho Pé Ombro Joelho Pé Joelho Pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Joelho Pé Ombro e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, pé, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Na floresta um macaco É um macaco muito louco Muito inquieto e glutão E é chamado Salomão Sua mãe lhe dá bananas Mas ele não come nada Além de cocos e mais cocos Que macaco rechonchudo Macaco louco Macaco louco Não come banana Só come coco Macaco louco Macaco louco Não come banana Só come coco Nas árvores se deitam Os macacos na floresta Salomão já tentou Coitadinho ele caiu Seus amigos lhe ajudaram Entre todos o ergueirão Tenha cuidado Salomão Macaco louco Brincalhão Macaco louco Macaco louco Em cima de uma rama Não dorme nem um pouco Macaco louco Macaco louco Em cima de uma rama Não dorme nem um pouco Macaco louco Saltando de liana em liana A sua família partiu Salomão foi distraído E ele então ficou sozinho Quando todos perceberam Eles correram de volta Aqui estamos Salomão Nós chamamos de um milhão Macaco louco Macaco louco Macaco louco Macaco distraído Só come coco Macaco louco Macaco distraído Só come coco Macaco louco E nesse sítio Tinha uma vaca Ia ia o Acaco Records Era mu Pra cá Era mu Pra lá Pra todo lado Mu 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 Seu lobato Tinha um sítio Ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um porco ia ia ou Era oi pra cá, era oi pra lá, pra todo lado oi 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 Seu lobato tinha um sítio ia ia ou Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um cavalo ia ia ou Era oi pra cá, era oi pra lá, pra todo lado oi 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 Seu lobato tinha um sítio ia ia ou Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um galo ia ia ou Era Kikiri pra cá, era Kikiri pra lá Pra todo lado Kikiri, Kiki Seu Lobato tinha um sítio Ia, ia, ô Esta é a fazenda mais divertida Onde o sol nasce com muita alegria O galo acorda com seus amigos Ele conta para todos que hoje é um dia de festa A vaquinha não trabalha, só quer se divertir Ao invés de servir leite, vai brincar com fantasias O fazendeiro já pronto, com pincéis e aquarelas Ele vai pintar sorrisos aos balões amarelos Tudo está cheio de alegria Uma fazenda super colorida Porque hoje é um grande dia E vamos festejar Que hoje ninguém trabalha Que todos vamos brincar Que todos vamos brincar Esta é a fazenda mais divertida Onde o sol nasce com muita alegria O galo acorda com seus amigos E ele conta para todos E hoje é um dia de festa A galinha não trabalha Hoje não põe ovos, não Dá passeios em skate Com o gato e com o cão A ovelha e o cavalo A ovelha e o cavalo vão para o cabeleireiro Para pintar sua franja E ela os seus bonitos caixos Tudo está cheio de alegria Uma fazenda super colorida Porque hoje é um grande dia E vamos festejar Que hoje ninguém trabalha E todos vamos brincar Porque hoje é um grande dia E vamos festejar Que hoje ninguém trabalha E todos vamos brincar Lubilu vem chegando Você vai se divertir Lubilu vem chegando Juntos nós vamos brincar Vamos começar? Mão direita A mão direita dentro A mão direita fora Sacudo ela agora E dançando dando uma volta Lubilu vem chegando Você vai se divertir Lubilu vem chegando Juntos nós vamos brincar Agora a mão esquerda Agora a mão esquerda A mão esquerda dentro A mão esquerda fora A mão esquerda fora Sacando ela agora E dançando dando uma volta Lubilu vem chegando Você vai se divertir Lubilu vem chegando Juntos nós vamos brincar Agora 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 vamos com o pé direito O pé direito dentro O pé direito dentro O pé direito fora O pé direito fora Sacudo ele agora E dançando dando uma volta Lubilu vem chegando Você vai se divertir Lubilu vem chegando Juntos nós vamos brincar Vamos com o pé esquerdo O pé esquerdo dentro O pé esquerdo fora Sacudo ele agora E dançando, dando uma volta Lubilu vem chegando Você vai se divertir Lubilu vem chegando Juntos nós vamos brincar Lubilu vem chegando Você vai se divertir Lubilu vem chegando Juntos nós vamos brincar Tchau, tchau, Lubilu! Música Brincar, vamos brincar Todos juntos inventar Uma história de princesas Vimos áureos e surpresas Vamos todos brincar Vamos brincar Com os blocos coloridos Construímos um palácio Que está cheio de flores Que está cheio de flores Vamos brincar Com minha bola laranja Gira, gira-burilu Viga, gira, pula, pula Roda, roga, sobe e desce Vamos brincar? Brincar, vamos brincar Começamos a criar A vida é mais colorida Brilhante e divertida Se saímos pra brincar Vamos brincar em um dia qualquer Imaginar que saímos de viagem de trem Vamos brincar com o meu ursinho de pelúcia Ficar perdidos na floresta Até que escureça Vamos brincar? Brincar, vamos brincar Todos juntos inventar Uma história de princesas Dinosauros e surpresas Vamos todos brincar Era uma vez um barco pequenininho Era uma vez um barco pequenininho Era uma vez um barco pequenininho Que não saía, não saía, não saía do lugar Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas E o barquinho não saía, não saía do lugar Mas como a história está ficando muito chata Mas como a história está ficando muito chata Mas como a história está ficando muito chata Eu contarei, eu contarei, eu contarei mais uma vez Era uma vez um barco pequenininho Era uma vez um barco pequenininho Era uma vez um barco pequenininho Que não saía, não saía, não saía do lugar Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas E o barquinho não saía, não saía do lugar Mas como a história está ficando muito chata Mas como a história está ficando muito chata Mas como a história está ficando muito chata Eu contarei, eu contarei, eu contarei mais uma vez A coruja tem olhos redondos, olhos redondos A coruja tem olhos redondos A girafa tem pescoço alongado, pescoço alongado A girafa tem pescoço alongado Todos os animais são diferentes Cada um tem sua forma e sua cor O elefante é muito grande, é muito, muito grande O elefante é muito grande O ratinho é tão pequeno, é tão, tão, tão pequeno O ratinho é tão, tão pequeno Todos os animais são diferentes Cada um tem sua forma e sua cor Todos os animais são diferentes Cada um tem sua forma e sua cor O flamengo tem pernas longas O flamengo tem pernas longas A zebra é preta e branca A zebra é preta e branca A zebra é preta e branca Todos os animais são diferentes Cada um tem sua forma e sua cor Todos os animais são diferentes Cada um tem sua forma e sua cor A coruja tem olhos redondos A coruja tem olhos redondos A girafa tem pescoço alongado, pescoço alongado A girafa tem pescoço alongado Todos os animais são diferentes Todos os animais são diferentes Cada um tem sua forma e sua cor Sua forma e sua cor A guitarra é preta e branca A guitarra é preta e branca A guitarra é preta e brasileira A guitarra é preta e branca A guitarra é preta e branca A garca éأu que a garac commands são importantes Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Já é tarde, o sol se põe E a noite chegará Vem aqui pra iluminar Brilha, brilha sem parar Um elefante se balançava Numa teia de aranha Quando ele viu que o fio resistia Foi chamar seus camaradas Dois elefantes se balançavam Numa teia de aranha Quando eles viram que o fio resistia Foram chamar seus camaradas Três elefantes se balançavam Numa teia de aranha Quando eles viram que o fio resistia Foram chamar seus camaradas Três elefantes se balançavam Numa teia de aranha Três elefantes se balançavam Numa teia de aranha Três elefantes se balançavam Numa teia de aranha Quando eles viram que o fio resistia Foram chamar seus camaradas Três elefantes se balançavam Numa teia de aranha 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 Uh, 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 o que aconteceu? A teia arrebentou